E a Infraero alerta os passageiros para o horário de voos com o término do horário de verão. E recomenda que em caso de dúvida, passageiros e usuários procurem os balcões de informações nos terminais ou ainda com os empregados da empresa nos terminais vestidos com coletes amarelos, escrito posso ajudar.